Este tipo de conceito sempre nos agradou, podemos ver como as coisas funcionam pelo lado de dentro, sem ser somente em palco, mas perceber como é que as coisas são em ambiente de ensaio, perceber qual o material que os músicos usam, as guitarras, os amplificadores, os pedais, essas coisas todas, e a dinâmica entre os músicos e as bandas, sempre que fomos ávidos consumidores deste tipo de programas, e documentários, e making-offs, etc, o Estúdio 3 funciona nesse registro também, de as pessoas poderem ver como as coisas funcionam pelo lado de dentro, desta vez calhou-nos a nós, com muita honra, e também gostávamos que as pessoas percebessem como é que nós somos, como é que nós tenhamos muita vontade à frente de câmaras ou de microfones, como eu estou a fazer neste momento, mas nós temos muito gosto, temos que convidar a todos para dentro da nossa sala e ver como nós somos. Mata-se-lhe que a fome é cega, tudo vai e não me leva, Sorte a viver um mundo novo, outra vez Sigo o rumo para a parte incerta, logo mais o mundo muda Com certeza mudará outra vez Estou cada vez mais Estou cada vez mais perto Estou cada vez mais perto Da loucura Por que é o meu silêncio? Todos sabem o que eu penso Soltar a ter glória, veneno, veneno Por que não há ilusão Por ver contigo a razão E isso dá igual a curvas Sou cada vez mais Sou cada vez mais perto Sou cada vez mais perto Sou cada vez mais perto Da loucura Dź euro Seja o salão Deixar o sol E pote ná Dities Enquilvo Enquilvo Seja o sol E ai Cansar Deixa Se inscreva no canal. Sou ligada no meu espaço e não te quero ver. Guardo o que eu sou para mim. Sou ligada no meu espaço e não te quero ver. Guardo o que eu sou para mim. Sou ligada no meu espaço e não te quero ver. Guardo o que eu sou para mim. Sou ligada no meu espaço e não te quero ver. Guardo o que eu sou para mim. Guardo o que eu sou para mim. Não me peças para ficar. Nesta vida a luz não quer dizer final. Mais um dia para resistir. Mais um dia para desistir. Nesta vida nem a lugar para pedir mais. E se eu pudesse voltar atrás. Não brincar com o que vás. E se eu pudesse voltar atrás. E se eu pudesse voltar. E se eu pudesse voltar. Não me peças para estar. E se eu pudesse voltar. E se eu pudesse voltar. Não me peças para ser. O que a mim estás? Por agora, o resto é esperar Enquanto o corpo pode aguentar E mais um dia, o dia a dia de ficar E os que gostam do mundo estão Já foi mal, agora nem não É triste o meu esplente Para que você? Para que você? CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora CRIE! O meu é o risco é a minha hora